Garantir mais proteção ao consumidor e o acesso à justiça. Órgãos de defesa do consumidor estudam formas de reduzir os conflitos judiciais na área. E é sobre esse assunto que a gente conversa agora com a repórter Priscila Machado. Boa noite, Priscila. Boa noite, Renata. Um encontro aqui em Brasília discute até quinta-feira maneiras de melhorar o acesso do consumidor à justiça e também formas de reduzir conflitos judiciais na área. Sobre o assunto eu converso com a Juliana Pereira do Ministério da Justiça. Boa noite. Quem está participando dessa discussão e que medidas podem sair desse encontro? Nessa discussão estão participando o Ministério Público, a Defensoria Pública, o Poder Judiciário, os PROCONs e o Ministério da Justiça. A ideia é criar uma articulação ainda maior entre esses atores para melhorar a efetividade dos direitos do consumidor no Brasil. E também reduzir os custos, que são altos os custos envolvidos nessa questão. Uma informação discutida hoje no encontro é que uma ação nos juizados especiais, uma ação de proteção ao consumidor, de direitos do consumidor, custa R$ 1.700 para o Estado brasileiro. Então tem um custo econômico, tem um custo social do consumidor não ter a sua demanda atendida rapidamente, então nós precisamos trabalhar para reduzir esses custos. E esse encontro aqui em Brasília também vai trabalhar na questão de melhorar a formação dos profissionais que atuam com o direito do consumidor? Exatamente. Nós assinamos hoje um acordo de cooperação entre duas escolas, a Escola Nacional de Conciliação e Mediação e a Escola Nacional de Defesa do Consumidor, para capacitação dos membros do sistema de defesa do consumidor, dos PROCONs, prioritariamente, e também para capacitar os operadores da justiça em direitos do consumidor, porque o direito do consumidor hoje é cada dia mais complexo e necessita de maiores especializações. Muito obrigada pelas informações, mais detalhes, mais informações sobre esse encontro no site, na internet, no site do Ministério da Justiça.